Oi, gente! O vídeo de hoje tá super romântico, né? Estamos aí no Dia dos Namorados e eu trago pra vocês um Arrume-se Comigo especial pra essa data, né? Pra você se arrumar aí e ficar bem linda. Um Arrume-se Comigo completão com maquiagem, cabelo e look. Vou dar algumas dicas pra vocês se inspirarem aí também. Então é isso. Se vocês gostam de vídeos assim, de Arrume-se Comigo, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. E é isso. Vamos lá! Como eu falei, né? Vai ser bem completo. Então eu vou começar aqui com o cabelo. Vou finalizar junto com vocês. Eu lavei normalmente com shampoo, condicionador. Eu vou começar dividindo aqui o meu cabelo mecha por mecha. E eu vou fazer com vocês uma finalização que eu tô fazendo muito ultimamente que dá muito brilho no cabelo. Vou borrifar aqui um pouquinho de água. E aí eu vou começar aplicando um creme de pentear. E assim, essa é uma finalização mais prática, sim, mas que no final dá um resultado bem legal com bastante brilho. Tô usando um creme mais leve também, chama Brilho de Diva. Eu gosto muito dele porque ele dá realmente um brilho no cabelo. Então eu aplico o creme normalmente e depois no final eu dou só uma assadinha assim pra dar uma ativada aí nos cachos. Gente, tava aqui olhando o que tem nesse creme. Óleo de balbá, óleo de linhaça e óleo de coco. Gostei, viu? Óleo de linhaça. Bacana. A linhaça dá muito brilho, né? Pro cabelo. Gente, eu tô fazendo a finalização assim bem desestruturada mesmo. Só aplicando o creme mecha por mecha, né? Concentrando mais nas pontinhas. Como eu sempre faço, mas nada muito certinho e tal. Até mesmo pro cabelo ficar mais soltinho depois. Prontinho, gente. Apliquei o definidor. Agora esse é um dos truques que eu tô usando muito quando eu faço uma finalização assim mais na correria, mas que eu quero um efeito legal. Que é vir com a geleia de vinagre de maçã. Antes eu dou uma chacoalhada assim no cabelo de um lado pro outro. E agora eu venho com um pouco da geleia assim e vou aplicando de forma geral no cabelo. Essa geleia dá muito brilho e eu sinto que ajuda a definir mais também o meu cabelo, sabe? Eu gosto de vir assim, aplicando de forma geral, mais nas pontinhas, né? Aplico assim na parte de trás também. E aí eu vou amassando o meu cabelo. Vocês vão ver que o resultado final dessa finalização vai ficar um pouco diferente do que quando eu faço o dedo liso e tal. Que vocês sabem que eu gosto muito do dedo liso. Mas ultimamente eu não tô fazendo tanto. Eu tô amassando. E dá um resultado sim. O cabelo fica diferente. Nosso cabelo ele é muito versátil, né? Dependendo do jeito que você finaliza, ele fica diferente. Então eu vou amassando aqui. Pego um pouquinho mais de geleia. Esse geleia é muito cheiroso. Eu tenho que me controlar pra não aplicar muito, porque eu amo cheirinho. Agora, gente, vou colocar essa tiara, porque agora a gente vai ficar gatinha. Nossa, essa foi podre, mas... Enfim, vou colocar uma tiarinha aqui pra me ajudar na make. Calma, gente. Ainda não vou começar a maquiagem. Porque é tipo assim, né? A gente vai fazer o arrumo isso comigo completo. Acabamos de sair do banho. E aí o que a gente faz? Aplico um hidratante. Eu tô amando esse hidratante aqui da Neutrodina. Que é o Hydro Boost. Vocês sabem que eu amo esse hidratante pra pele, né? Eu uso muito, já indiquei várias vezes pra vocês. E tem também esse aqui pro corpo. Ele tem uma textura muito leve. E é muito cheiroso. O cheirinho dele, nossa, eu amo. Então eu vou aplicando aqui. Gente, minha orelhinha, ela está aqui, ó, soltando. Mas tudo bem. Vai ficar assim mesmo. Já lavei o rosto, né? Já limpei, como eu sempre costumo fazer. Com a Luna Mini 2, o sabonete líquido e tal. Mas agora eu vou aplicar aqui uma aguinha micelar. Só pra limpar ainda mais. E também pra tirar um pouquinho de um corretivo que eu passei aqui. Eu amo aplicar uma água micelar, assim, antes da maquiagem. Mesmo que a pele esteja, tipo, limpinha. Mas eu acho que dá uma refrescada. A água micelar acaba que ela é um pouco hidratante também, né? Prontinho. Pele limpinha. Agora eu vou aplicar um hidratante pro rosto. Ultimamente eu tô usando muito hidratante, né? Às vezes eu venho com hidratante e primer. Hidratante, protetor solar. Ou só o hidratante, né? Se caso for pra noite, enfim. Vou aplicar aqui o hidratante junto com vocês. Esse que vocês sabem que eu amo. Também o Hydro Boost, né? Da Neutrodina. E vou aplicando assim, de forma geral, em todo o rosto. Eu sempre falo que é muito importante hidratar a pele. Mesmo que você tenha pele oleosa. A pele oleosa também precisa de hidratação. Ainda mais antes da maquiagem, né? Porque se você não hidrata a pele. Na hora que você vem com a base, né? Com os produtos de maquiagem. Sua pele começa a absorver aquele produto. Achando que é algo pra hidratar. E aí pode craquelar. Gosto de aplicar no pescoço também. Então vamos lá começar essa maquiagem. Eu quero fazer uma maquiagem, assim, não muito pesada. Assim, não muito reboco. Mas que fique bonita, sabe? Então vamos ver o que a gente vai inventar. Vou usar essas bases aqui da Dylos. Ultra cobertura. Eu gosto muito de usá-las como base. E gosto de usar muito como corretivo também. Porque eu sinto que elas têm uma cobertura boa. Um tom que é um pouco mais escuro. Esse é o tom 6, eu acho. E esse é o 4. Comecei aqui aplicando um pouco desse tom. Que é o tom, né? Um pouco mais escuro. Esse aqui é tipo bem o tom da minha pele, sabe? Aí eu vou espalhando. E reparem que a cobertura, gente, é muito boa. Tô usando esse pincel aqui, ó. Que eu ganhei da Mari Maria. É maravilhoso. Eu tô gostando muito dele. Ele tem esse formato assim, ó. Que fica ótimo pra aplicar o produto assim, né? Que ele é grande. Então você consegue aplicar a base tranquilamente. Agora eu vou vir com esse produto aqui, ó. Da Maybelline. É um fixador de maquiagem. Master Fix by Face Studio. Enfim, eu tô usando ele bastante. E eu gosto de usar tanto antes da maquiagem, quanto depois. E também durante. Porque o que a gente quer é que essa maquiagem dure, não é mesmo? E aí agora eu venho com a outra base, né? Que como eu falei, fica um pouquinho mais clara. E aí eu gosto de usar ela como corretivo. E aí eu venho com o pincel da Mari, que eu falei com vocês. E vou espalhando, dando batidinho. Socorro, essa base rende muito, gente. Bota um pinguinho assim e rende demais, demais, né? Gosto muito da pele assim, ó. Eu acho que fica com uma cor assim, muito bonita, sabe? Dá um equilíbrio assim. Não sei explicar. Mas é que como a base tem uma textura mais leve do que um corretivo, né? Eu acho que fica também um acabamento bem bonito. Então fica a dica aí pra quem gosta desse acabamento mais fluido, assim, mais leve. Pegar um pó translúcido. Eu vou começar a selar essa maquiagem. Pega essa esponjinha assim, ó. E uso ela pra aplicar o pó na região dos olhos. Agora eu vou pegar um pincel assim, normal de pó. E vou espalhando o pó normalmente em todo o rosto. Pronto. Agora eu volto com o spray fixador pra tirar esse efeito de pó, assim, do rosto, sabe? Eu gosto de vir com ele depois do pó também. Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas e já volto. Prontinho, sobrancelhas corrigidas. Quero fazer algo básico, mas ao mesmo tempo que dê um charme, assim, sabe? Eu vou pegar aqui essa sombra marrom da Duda Fernandes, que é o marrom tem que ter. Que é esse tom de marrom bem coringa, assim, mais quente, assim, talvez mais rosadinho, não sei explicar. Que fica lindo pra esfumar aqui o côncavo. Ah, gente, deixa eu dar um recado aqui muito especial pra vocês. Se você aí já passou pela transição capilar e está passando ou pensa em passar, eu tô lançando um e-book que se chama Força na Transição Capilar, né? Um livro virtual que tá lindo, assim, maravilhoso. Tem tudo que você precisa saber sobre transição capilar, várias dicas, truques e coisas pra te dar aquela força mesmo, sabe? Então, eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Gente, só R$29,00 e tem vários outros materiais complementares lá também. Tem 30 lives lá sobre conteúdos da transição capilar. Então, tá assim, gente, super, hiper, mega, ultra completo. Realmente, assim, é um conteúdo muito, muito, muito valioso mesmo sobre transição. Esse é um projeto muito legal que eu depositei aí. Muito amor e carinho pra vocês e que eu acho que vocês vão amar. Pronto, fiz um esfumadinho aqui. Esfumei muito, muito mesmo. E aí, eu vou vir com essa sombra rose gold. Ela é tipo uma sombra cremosa, assim, ó. E vou aplicar na pálpebra móvel. Eu gosto de aplicar com os dedos que fica esfumado, mas despojadinho. Mas aí, se você quiser usar um pincel também... Tipo assim, gente, a ideia é você aplicar uma sombra mais brilhosinha aqui. Então, você pode pegar qualquer sombra que você tenha aí que já fica com efeito muito legal. Eu amo esse tipo de maquiagem. E essas sombras, assim, mousse, sombras cremosas são ótimas porque não fazem bagunça. Não cai pigmento, né? Resquício de produto. E aí, eu vou voltar com aquele pincel que eu esfumei aquela sombra, esfumando ele aqui, assim, só pra criar um degradê, sabe? Entre essas duas sombras. Gente, isso aqui é um detalhe que faz muita diferença. Dá um efeito muito mais bonito pra maquiagem. Peguei aqui um pincel e vou aplicando, concentrando a sombra mais aqui, assim, no cantinho interno, ó, dos olhos. O pincel é meio grande, mas é o que a gente tá tendo por aqui. E agora, eu vou usar este delineado aqui da Dylos, que é o delineador líquido. É bem fininho, assim, o pincelzinho dele. E o delineado vai ser o tchan dessa maquiagem, sabe? Gente, amei, olha. Ele é muito, muito pretinho. A pontinha dele é super, hiper, ultra, mega fina, assim. Então, dá pra você fazer desde aquele delineado mais fininho até o mais grosso, né? Porque ele é bem pretinho, então dá pra você ir preenchendo e tal. Prontinho, delineados feitos. Agora, eu vou aplicar muita máscara de cílios. Ultimamente, eu não tô usando muito cílio postiço, mas máscara eu gosto de aplicar bastante pros cílios ficarem bem volumosos e curvadinhos. Então, vamos lá. Eu vou pegar essa paleta aqui da Debalme e vou usar esse contorno aqui. Eu gosto bastante dele. Vou aplicando o blush aqui também. E agora, o iluminador. Batom, eu escolhi um nude mais rosadinho, que é esse daqui, ó. Essa é a 42, da Dylos. Eu acho que vai combinar, assim, com os tons da maquiagem. Prontinho. E pra finalizar, novamente, o spray fixador. Então, agora, eu vou finalizar a finalização aqui do meu cabelo. Ultimamente, eu tô deixando o meu cabelo secar, né? Mais naturalmente, mas hoje não vai dar. Hoje temos que ficar prontas aí pra esse dia dos namorados. Então, eu vou secar com o secador e depois eu vou vir com uma dica. Vocês vão ver. Calma, eu vou mostrar. Eu não vou secar esticando, assim, o meu cabelo. Eu vou secar só batendo o secador normalmente. E a hora que eu sentir que ele tá completamente seco, eu faço o truque aqui que eu falei com vocês. Meu dente tava sujo, gente. Agora eu vou vir com esse tecido aqui de algodão e vou amassando o meu cabelo pra quebrar um pouco esse efeito durinho do creme. Aí, a dica pra desencolher mais o cabelo é o seguinte. Eu vou pegar um rabicó, né? Um elástico aqui e vou prender o meu cabelo, puxando essa parte aqui de trás, mas deixando a franja solta. E aí, eu vou deixar o cabelo um pouquinho assim. A hora que eu soltar, ele vai ter dado uma desencolhida. Fazendo as outras coisas, né? Que a gente normalmente faz. Vou passar aqui um perfume. Um banho de perfume. E é isso. Agora eu vou trocar a roupa, né? Colocar o look e depois eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Cabelo pronto. Coloquei o look. E foi esse o resultado final. Quis fazer uma maquiagem mais básica, assim, né? Em tons neutros, que eu sei que vocês gostam. Mas puxei um pouco pra esse rosadinho. Pra dar um toque a mais, o delineado de gatinho. Que eu acho que dá um charme, assim, na maquiagem. Realça mais o olhar. Batom nude rosadinho pra combinar. E o cabelo, como vocês viram, ficou a finalização bem leve. Os cachos ficam bem soltinhos. E dá um brilho aí. Achei até que meu cabelo ficou mais escuro. E o look, coloquei essa blusa que eu amo. Uma saia. Coloquei um tênis pra ficar mais despojado. Mas você pode colocar um salto. Enfim, vai aí de acordo com a ocasião, né? Pro lugar que você vai. Enfim. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se inspirado. Um feliz dia dos namorados. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!